Fala, galera! Eu não sou Brenner Mariano e tá começando mais um vídeo aqui no canal do Brenner. Gente, é o seguinte, o Brenner tá fazendo muitas e muitas trollagens comigo. E aí eu pensei, por que não fazer uma trollagem com ele também, já que ele tá fazendo várias comigo, né? Então, o que eu pensei? E mexer em uma coisa que o Brenner gosta muito. Primeira coisa que eu pensei foi o computador dele. Só que o computador dele, eu já fiz várias trollagens quebrando o computador e tudo mais. Se você não assistiu, entra aí no canal pra assistir, que tem muita coisa legal. Aí, o que eu pensei? No carro, gente. Vou fingir que eu sei lá, tá aqui uma pedra no carro dele e vamos ver qual vai ser a reação do Brenner. Hoje é um dia, gente, que ele tá meio, tipo, ai, deitadinho lá embaixo, não tá querendo mexer tanto. Então, acho que vai ser ótimo pra fazer essa trollagem. Enfim, gente, antes de começar, deixa muito like, se inscreve no canal. E se você quiser que eu apareça mais por aqui, comenta aí embaixo que eu vou fazer muita trollagem com o Brenner ainda. O Brenner tá ali no quarto e eu tava aqui, gente, ele tá deitado e eu tava colando figurinhas pra acabar de completar o meu álbum. Olha só. O vídeo não tem nada a ver com isso, mas eu quero só mostrar pra vocês que eu tava aqui colando, tá vendo? A gente fez o do Brasil, que foi essa aqui mais cedo no vídeo. E agora eu tava fazendo a do Canadá e tudo mais. Olha o tanto de figurinha que tem pra colar. Enfim, e aí ele nem sonha. Eu acho que ele pensa que eu tô aqui colando ainda, mas eu vou mostrar ele pra vocês. E a gente já vai lá embaixo, que eu preciso tirar uma foto do carro dele e fazer uma montagem. Melhorou? Hã? Você melhorou? Melhorou um pouquinho, minha cabecinha tá doendo. Ah, entendi. Mas vou... Daqui a pouco eu vou levantar, tomar um banho, ficar de boa. Tá. Ó, a chave do carro tá onde? Por quê? Eu tenho que buscar o negócio lá embaixo. Vou lá, olha a Rafinha. Ah, lá na mesa. Ah, tá. Pode ir. Beleza, galera. Eu falei sobre a chave do carro, porque senão ele, quando eu vou estar falando que, tipo, joguei uma pedra no carro dele, sei lá. Ou eu posso falar que não foi eu que joguei. Posso falar que caiu um pedaço, tipo, do teto lá debaixo da garagem. Tipo, sabe quando eu solto uma pedra? Eu não sei. Eu posso falar que soltou uma pedra no carro dele, um pedaço concreto, na verdade. E aí que, nossa, estragou bastante e tudo mais. Meu Deus do céu, eu acho que ele vai ficar maravilhoso, hein, galera? Enfim, bora lá. Galera, seguinte, cheguei aqui na garagem, só que aqui é muito escuro e eu tenho que gravar com flash. A qualidade vai ficar um pouco ruim, mas tudo por uma trollagem, né? E é o seguinte, eu não vou falar com o Brenner que soltou o concreto do teto, não. Eu pensei melhor e eu vou falar que, sei lá, que eu joguei uma pedra, que eu quebrei o carro dele mesmo, de propósito, pra me vingar, entendeu? Vamos ver. Eu acho que ele vai ficar mais bravo ainda. Olha só, o carro dele tá aqui. Agora eu vou tirar uma foto. Não sei se acho que... Vou tirar daqui assim, porque eu acho que eu vou colocar no vidro do carro, sabe? Como se eu tivesse quebrado o vidro aqui. Meu Deus do céu, gente. Imagina a cara do Brenner quando ele vê o carro dele quebrado. Galera, seguinte, fiz a montagem aqui. Olha só. Botei como se eu tivesse tacado uma pedra aqui, ó. E como o vidro do carro é forte, eu não botei furado, sabe? Eu botei só, tipo, abateu a pedra aqui, trincou tudo, véi. Mas, sério, olha isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mandar aqui no WhatsApp pro Brenner. Ele tá aqui no quarto do lado. E aí eu já vou mandar e já vou entrar gravando. Tipo, vai ser meio que... Meu Deus do céu, tá aqui uma pedra no seu carro, porque... De zoeira. Meio que isso. Uma loucura, né? Meu bem. Cochilou. Mó. Mó? Oi. Oi. Você viu que eu te mandei no WhatsApp? Não, eu tô me dormindo. Entra aí no WhatsApp. Mas agora? Agora. Me fala o que é, amor. É uma vingança. Vingança de tudo que você fez comigo nesses últimos dias. De álbum rasgado, de várias coisas. Como assim? Como assim, amor? O que você tá querendo dizer? O que é isso? Amor, você quebrou meu carro, véi. Sabe o que que é isso? Isso é vingança. Que você... Não, isso é sacanagem. Não. Tipo assim, você pode até, né, querer vingar e tudo mais, mas não fazendo coisa assim, mano. Quebrou o carro, amor. Isso foi uma vingança? Amor, você tem noção do quanto custa pra colocar o vidro, véi? Não sei. Você vai pagar esse vídeo. Não vou pagar não, porque foi vingança. Ah, vai ter vingança, amor. Não, para de gravar, na moral. Que para de gravar. Isso não foi vingança, isso foi sacanagem, de verdade. Eu não faço isso com você. Quando eu faço trollagem com você, por exemplo, é uma coisa de mentira, por exemplo. Não fico fazendo essas coisas com você, não. Meu bem, mentira. Você destruiu sim. Você rasgou meu álbum. Tá. Você fez... Onde você tá indo? Onde você vai? No carro, eu vou no carro. Meu bem, foi só uma trollagem. Você vai apelar por... Não, não é apelar, meu bem. Mas, pô, quebrar o vidro do carro é sacanagem, véi. Não. Quebrar o vidro do carro é sacanagem, de verdade. Pode trollar, pode fingir as coisas, mas quebrar o vidro do carro é sacanagem. Não, meu bem, foi só uma trollagem, véi. Pô, nunca quebrei uma coisa sua, de verdade. Meu bem. Ou quando eu quebro, eu te dou outra. Não, não. Não, pô. Mas se for por isso, então, se for de vidro, eu compro um vidro pra você. Amor. Eu tô falando de comprar vidro. Não é comprar vidro. O negócio é o seguinte, quebrou o carro, véi. Não quebrou. Como que eu vou sair de carro agora, parar o carro na rua, entendeu? Agora eu vou ter que arrumar o carro, véi. Não, mas vem. Não quebrou. Quebrou, tá rachado. Não, mas... Meu bem, calma, vem cá. Vem cá o quê, amor? Calma, você tá... Não, não, não. Não, não, meu Deus. Cadê? A luz aqui não vai acender? Aí. Acende, Luiz. Acende. Aí. Ué. É... Que é isso? Ah, não, amor. Não, resta... Gente, o vidro... O vidro voltou. Magicamente. O vidro voltou, amor? Magicamente. Tinha quebrado. Eu não sei o que aconteceu. Voltou. Não tô acreditando, de verdade. Meu bem, voltou do nada. Eu tava quebrado, tava quebrado. Como que você fez isso? O quê? Como que você colocou o vidro na rachada? Ué, eu joguei uma pedra. Não? Joguei uma pedra? Fala, amor. Você editou o vídeo? Lógico, e você caiu. Ai, velho. Sabe o que é isso? É porque você fica me trollando. Ai, agora eu tô uma obrigação de te trollar. Sério, você não tem noção. Eu não sei se agora eu tô extremamente bolado ou extremamente feliz e tranquilo. Bolado por quê? Por não ter feito isso de verdade. Bolado por quê? Porque eu achei que você tinha quebrado o vidro do meu carro. Porque você caiu na trollagem. Agora é dois pontos pra mim, zero pra você. Ai, velho. Eu juro, agora eu não quero nem saber. Eu só tô feliz por ver que na verdade você não quebrou o vidro do meu carro. Ah, por que não, né? O vidro do meu carro tá intacto. Amor, você acha que eu ia fazer uma coisa dessa, velho? Ai, nossa senhora. Você acha que eu ia fazer uma coisa dessa? Ô, sinceramente, depois das trollagens que eu fiz com você, eu achei que você ia fazer. Ah, porque agora... Eu achei que você ia fazer porque eu fiz tanta trollagem com você que eu achei que você ia, tipo assim, subir um degrau, tipo assim, aumentar o nível da trollagem e começar a quebrar minhas coisas. Ah, entendi. Uai, era a única coisa que faltava. Então você concorda que eu não estaria errada se eu tivesse de jogar numa pedra no seu carro? Não, estaria errada porque aí começaria a sacanagem, começaria a quebrar coisa minha e eu não quebro coisa sua. Ou, sei lá, poderia até quebrar, mas em compensação dá alguma coisa em troca melhor, tá ligado? Aí é uma trollagem mais da hora. Agora, quebrar e deixar quebrado seria sacanagem. Inclusive, a luz tá pagando toda hora. Toda hora. Pronto, vamos lá pra casa, né? Que vergonha. Inclusive, meu amor, agora que a gente chegou em casa, esse vídeo, inclusive, aqui, é pro seu canal. Ah, é. Você tá ganhando pro meu canal? Isso, eu tava colando figurinha e aí eu pensei em fazer essa trollagem. Você quer mostrar, então, pros meus inscritos que você tá me trolando? Isso. Exatamente. Peraí, minha licença. Rapaziada, seguinte, esse vídeo, pelo visto, é no meu canal, né? Fui trollado, caí na trollagem. Mano, eu tava dormindo de boaça, tava dormindo tranquilo. E aí, do nada, Natália me vem e fala que quebrou meu carro e tal. Começa a fingir que quebrou meu carro como uma pedra que você falou, né? Pô, se bem que eu não era pra ter caído nessa trollagem, sabe por quê? Eu já fiz uma trollagem bem parecida com essa com o Reinaldo. Você acredita? Não era pra ter caído, é agora que eu tô pensando. É porque, pra mim, só eu era capaz de fazer uma foto fingindo que quebrei o vidro de um carro como uma pedra e tudo mais. Mas você se provou que consegue fazer um trem desse também. Óbvio que eu consigo. Tá, meu bem. Você trollou, valeu. A trollagem foi bem sucedida, tá bom? Muito bem. Enfim, mano, vou voltar pra meu sono ali. Espero que vocês tenham curtido pelo menos a trollagem, porque eu não curti não. Até o próximo vídeo e tchau.